Coluna Farol, com o editor de política Lucas Calori. A chamada muralha digital não será exclusividade de Rio Claro. A cidade de Corderópolis, na região, também está implantando uma novidade no setor da segurança municipal. O projeto, chamado Fechando Cerco, contará com um conjunto de equipamentos como câmeras e sistemas de identificação de placas de veículo. Ao todo, serão 43 câmeras de alta definição instaladas em pontos estratégicos nas entradas e saídas de Corderópolis. O objetivo do monitoramento é reduzir os índices criminais, principalmente envolvendo o roubo e o furto de veículos, residências, bancos e comércios. Em Rio Claro, a novidade também está sendo instalada e passará a funcionar com o retorno dos radares fixos nas próximas semanas. Ainda repercutem nos corredores da Câmara Municipal de Rio Claro alguns atritos na última sessão ordinária, na segunda-feira, dia 22 de abril. A vereadora Carol Gomes, do PSDB, teve o seu direito de fala negado pelo presidente André Godói, do Democratas. Depois, a jovem tucana também se estranhou com a vereadora Maria do Carmo Guilherme, do MDB. Na Casa de Leis, o comentário é de que a vereadora precisaria se conter para permanecer no jogo político. Já o vereador Luciano Bonsucesso, do PR, voltou apesar das críticas contra o prefeito João Teixeira Júnior. Na sessão, Luciano disse que gostaria que a Operação Lava Jato chegasse à Prefeitura de Rio Claro e disse ainda que Juninho, abre aspas, Ao que parece, nem mesmo os quatro dias de folga pelo feriado prolongado na última semana foram suficientes para acalmar os ânimos dos vereadores. A CIRC, Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, deve se reunir nesta quarta-feira, dia 24, com o vereador Hernani Leonhardi, do MDB. A ideia é discutir o projeto de lei de autoria do parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de agências bancárias particulares, shopping centers e supermercados do município disponibilizarem um profissional capacitado em libras para atender as pessoas com deficiência. A CIRC se posicionou contrariamente à proposta, então o projeto recebeu pedido de vista na última sessão ordinária. Para dialogar com a associação, Hernani convocou a reunião que acontece hoje. A CIRC apontou à coluna farol que a Câmara não deve impor como obrigatoriedade às empresas privadas aquilo que o poder público não consegue fazer igual. O projeto deve retornar para votação na próxima semana na Câmara Municipal. Mais informações dos bastidores políticos de Rio Claro, você confere na edição impressa do JC, na coluna farol. Lucas Calori, editor de política do Grupo JC, para a Rádio Excelsior Jovem Pan News. Mas sem fins lucrativos é o que eu acho que vocês existem. Obrigado.